Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o vídeo de hoje. Nós estamos indo para Greenport que fica lá perto da ponta da ilha de Long Island. Vou mostrar o vídeo para vocês. Então, vem comigo! E nós estamos já caminhando aqui por Greenport, um lugar bem bonito e lembra bastante Campos do Jordão no Brasil. Você lembra quando você foi para lá? Lembro! Bem bonito, né? Bem legal! E nós acabamos de comer, fomos no restaurante mexicano. Meus pais comeram um taco, eu só quis tomar um cafezinho e a Lívia comeu um burrito, tá bom? Tava muito bom! Então tá bom, vamos continuar aqui o nosso passeio. O que você está achando, pai? Eu estou achando que a Victoria S. Pomerope, de Santa Catarina. Tem que comer bem parecido. Sol radiante e céu bem azul. Não dá nem para acreditar que faz tanto frio por aqui. Que gostoso! Cadê o caminhão? Uhuuu! Não dá para entrar! A Lívia e o Enzo gostaram muito de explorar Long Island, a Lívia e a Lívia. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!